Essa live é patrocinada por... Pães Balaveta e MRJ Tassistemas Tô esperando o Manoel me atrapalhar E o Black Pigarro Então amigo Fala, fala filha Você acha moralmente errado mudar de calçada Quando você se depara com um ser com camisa de time Bermuda da Ciclone e boné falsificado Amigo, eu faço a mesma coisa que você Se eu visse o Samuel na minha frente Eu mudaria de calçada tranquilamente Ele vir chegando aqui A tática é o seguinte Você olhar pra frente Você fingir que você se interessa por alguma coisa Do outro lado da calçada Porque aí não dá a entender que é preconceito Porque é aquela coisa Você tá chegando aqui e você vê E você é roubado ali Fulano tá ali, o cara vai lá Dá um tchauzinho Já dá aquele grito Não tem ninguém do outro lado É, é tipo isso Tem um cachorro ali Cachorro É Dilma, vem cá Não falei cachorro, não falei puta não É que nem aquele fauno do labirinto do fauno Aquele bicho lá do labirinto do fauno Que tem um olho na mão Exato Então quer dizer que quando você bate uma punha entre mim Você tá lendo a velha do meu pau, né Iago Hoje não Vai tomar no cú, meu irmão Eu tô perguntando, velho Não, nada disso Em obra foda, pô Os caras botam um tijolo e uma dose, velho Pra acompanhar o ritmo Um tijolo e uma dose Pera aquele tijolo Dá uma dose logo aqui Peraí, coitinho Peraí, coitinho Eu sou um tijolo, mas eu vou pegar um tijolo e não tem nada Peraí, coitinho Boa Boa Ah, beijo Ah, come in, come in Você sabe, você nunca me falou como você conhece aquele Bill Williamson O que você queria dele Velho, marca aí o tempo, alguém Você coçando o cu e cheirando Eu não coçando o cu e cheirando É isso aí que eu tava reforçando Como é que eu vou coçar o cu eu de frente aqui Eu de frente Eu vou coçar o cu no mínimo Eu tenho que me levantar de banda, velho Deixa eu me falar, velho Só grava o tempo aí 40 minutos e 24 segundos Você não é fã da... Não tá coçando o cu não, vai tomar no cu Maníaco do cara O Arcanion perguntou É, prefere comer a Cleo Pires por um dia ou uma mulher feia por um ano? Rapaz, tá bom o dia com a Cleo Pires, tá com o Cleo Pires Rapaz, a Cleo Pires, ela tá deixando de ser aquele Glan que eu achava que ela era, tá ligado, antigamente? Não, mas ela é mó cachorra, puxitosa Primeiro, ela fez tanta prática que parece até o Lolo Molusco na aula de arte com o Mob Spawn A cara quadrada pra caralho e vai tomar no cu E segundo que ela só anda com o viado escroto Aí os caras tudo É louca Aí é foda, porra O cara vai comer uma bichada dessa aí Mas o que importa, Vitor? É o pacote, velho Você gosta do meu cara Não, não É o pacote normal mesmo Feminino O kit e mulher É de tua, mas o que é o ministro? O kit e mulher, velho O que você tá falando? Tá falando em quem? Tá falando em quem? A minha tá louco Eu acho que ele tá dizendo que ele pega a Traveco Também interpretei assim Pois é, no kit e mulher, Traveco Botou peito, bunda e buceta o cara O Jimmy Qual o problema? Oxi O Jimmy, tu tá reparando no Vitor na facecam ali imitando os viados? Eu tô pausado no tempo que ele tá coçando o cu aqui pra me esquecer Rapaz, eu não consigo não, filho de puta Fala o tempo aí, Jimmy Fala o tempo que eu vou anotar aqui Já anota aí Eu quero um gif que nem aquele outro dele pra... Pra lever ele fora 40 minutos e 28 segundos Beleza Tipo, ele puxou o pé assim e começou a enfiar no cu assim do lado, ó Ele vai tomar no cu Curirica Live Ele acha que só porque a... A facecam pegar acima do peito dele, ele pode coçar o cu ao vivo É? A famosa... Isso aqui costumava ser um programa de família Vai tomar no cu, nego, filho da puta Oxi, eu acabo tava Ele usa a webcam nessa altura, ele pode fazer as coisas no rabo sem ninguém ver, né? É Eita Eu quero a Sandra, amigo Sem roupa Ei Você vai aguentar querer, mas ela não gosta de cara mais novo não, cara Desculpa aí, velho Fica só no seu pensamento, né? Você prefere jogar Minecraft, meu amigo? Ou passar a noite com o Pablo Vittar Eu jogo muito... Jogo muito Minecraft Eu fiz uma casa de vidro debaixo d'água, velho Quando eu jogava Minecraft É uma doida da porra É uma massa, velho Depois que eu construí a casa de vidro debaixo d'água, eu digo Pronto, agora eu posso desinchar esse jogo no meu Xbox Detalhe Paguei cinquenta fucking reais Numa porra de jogo que eu quebro o bloco e faço casa Vai tomar no cu Pai, se você falasse dólar Eu ia... Eu ia... Eu ia... Eu ia... Eu ia... Eu ia pro lado da fonte, amigo Tem esse detalhe aí, né? É Ficou bolado Cinquenta mangos é pesado, hein? Já viu pornô da aranha boqueteiro? Nunca vi isso, não, velho Iiii Isso aí Pai, daí esses caras tiram isso, velho Imagina essa vizinha Tipo... A peça vizinha Que o outro mais dele não toma Eu tenho jeito de deixar o louco Que? É, rapaz Que? Caralho, velho A gente tem que dar uma hora de vídeo som pra esse menino Ele vai tomar no cu, hein? Ele vai falar no embrile, pô Ele fala rindo, tá ligado? Liga a legenda aí, pô Tem que ligar a legenda Pô Aperta a tecla sabe aí, pô Liga a legenda pra sua mãe, gemendo Liga a legenda pra sua mãe, gemendo Tão perguntando se tu vê o... É, tão perguntando que dia vai ter live de Donnie Dark Que? Donnie Dark, amigo Já trouxeram bezerro? Nada disso, amigo Chubauta Pra comer uma intelectual Você transaria recitando Trumon? Poxa Ponteira do caralho, amigo Ligo Eu li até... Eu li até uma poesia Eu queria saber qual tipo de ácido que esse pessoal fica usando, velho Pessoal espera... Pessoal espera... Normal cagar dançando frevo? Poxa Como é, rapaz? Como é, rapaz? O Peixeiroso perguntou ali se é normal cagar dançando frevo, rapaz Não, tá... Normal Eu acho que não Só notou no nome dos doente aqui O nome do Peixeiroso Peixeiroso... Teve uma hora que ele comentou assim Vitor, atira na cabeça do pau dos cavalos Porra Como assim? Deixa o clima da live um pouco mais light O Peixeiroso falou um tempo atrás Isso aqui, ó Se um vulcão fosse cheio com cimento A pressão exercida pelo vulcão Provavelmente romperia com cimento ou qualquer outro material que o fechasse Os vídeos que demonstram o quão longe o vulcão consegue lançar cinzas e rochas gigantes Só não lançaria sua orelha devido ao tamanho desse corpo celeste Quantas vezes chegaram em você e disseram Alô, vai tomar no cu Do Efraim 995 Do Danilo Lopes Do Lucas H. Duarte Do Zidane Do Johnny Landrade Do Maître Silveira Do Talope Do Bruno William Do Josias Silva Cavalcante Do William Lucas Do Negão Opa, negou de ninguém não Vai tomar no cu, hein? Mas foi mal, Vitor Quase que eu ouvi o nome do cara, véi Alô Do Almeida Ribeiro Do Gabriel Pires Pode acontecer a galera tudo com força É isso aí, amigo Eu tava aqui tentando Imaginar porque a pessoa chegaria no vídeo e falar alô Agora eu já entendi, é por causa do orelhão Esse cara entendi Possa, aí não tinha entendi nada Eu tô me segurando pra não rir aqui Esse cara é inteligente, véi Vou encontrar o Vitor Primeira vez eu vou fazer isso, véi Não vou cumprimentar não Alô Tim Ô Vitor Fala